Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre vasectomia, um método de esterilização masculina. Eu sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. Inicialmente é importante lembrar que existem três alternativas para controle de natalidade. Abstinência sexual, adoção de métodos contraceptivos e a esterilização. Entre as diferentes formas de esterilização, a vasectomia é a principal das formas masculinas empregadas. É interessante lembrar que a vasectomia é um método de simples realização que pode ser realizada por qualquer homem adulto. E como é um método de simples realização que pode ser feito em um consultório que não vai gastar mais do que 30 minutos, é um método barato, mas que tem uma característica permanente. Todo método definitivo é um método que deve ser feito apenas no momento que a pessoa tiver certeza absoluta que não quer mais ter filhos. Ele é simples, barato e seguro. Para vocês terem uma ideia, comparações com a laqueadura indicam que há 20 vezes menos chance de complicação na realização da vasectomia do que da laqueadura. De 10 a 37 vezes menos chance de falha. É uma cirurgia menos invasiva e exige apenas anestesia local, que é 3 vezes mais barata do que uma laqueadura. Na vasectomia são seccionados os ductos diferentes, dois pequenos tubos que conectam o epidídimo com a genitália interna. Se nós formos observar a genitália externa masculina, podemos ver abaixo do pênis uma bolsa de tecido, chamado escroto ou bolsa escrotal. No interior dessa bolsa há dois pares de estruturas dos testículos e associados a ela os dois epidídimos. Nos testículos, os espermatozoides são produzidos e sofrem amadurecimento no epidídimo. Durante a ejaculação, os espermatozoides vão ser levados por esses ductos diferentes para o interior do organismo masculino. Esses espermatozoides, levados pelos ductos diferentes, fazem uma volta por trás da bexiga e se encontram com as glândulas chamadas vesículas seminais e próstata, formando o esperma ou o sêmen. Esse esperma ou o sêmen vai ser direcionado para o pênis via ureta peniana. Durante a cirurgia, é feita uma pequena anestesia local e um corte na região da bolsa escrotal, sendo exposto, então, ao ducto deferente. Esse ducto deferente vai ser, então, puxado para fora com uma pinça e cortado. Após ser cortado, as duas secções dele vão ser ou amarradas, ou tripadas, ou alterizadas, evitando uma nova recanalização. O mesmo processo é feito com o ducto deferente oposto, tendo, então, uma separação desses espermatozoides que não conseguem mais fazer parte do sêmen. O método tem algumas desvantagens. É importante lembrar que a esterilização não é imediata. Ela pode ocorrer até três meses ou vinte ejaculações para que se tenha um esperma sem espermatozoides, chamado azospermia. As taxas de falha são de 9,4 para mil procedimentos no primeiro ano, de 11,4 para mil procedimentos em dois, três ou cinco anos após a realização. Bem, são taxas baixas de falha. Essas falhas, normalmente, estão relacionadas com a realização de ato sexual antes do período de três meses ou de vinte ejaculações. Obviamente, atos sexuais desprotegidos. Processo de oclusão incompleta do ducto deferente ou um processo de recanalização natural. É raro, mas pode ocorrer. O arrependimento também tem que ser considerado. Muitas pessoas fazem esse tipo de processo. É um processo que, em teoria, é um processo definitivo. E depois resolvem ter filhos e acabam se arrependendo. Quanto a efeitos colaterais, nós podemos lembrar que cerca de até 15% dos pacientes pode ocorrer dores na região do escroto. E, com efeito positivo, é importante lembrar que esse tipo de procedimento diminui as chances de câncer de testículo e de próstata. E, como ação de placas aterogênicas. A reversão é possível. Mas, existe um número menor de chances em cirurgias mais antigas. E, maiores chances quando é feita uma microcirurgia. E não uma cirurgia padrão. E, depende também do tipo de reversão que vai ser tentado pelo médico.